Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Te beijar durante o tempo Com você dormir Quero ser o sol que entra No seu quarto aqui Te acordar de um bocadinho Ou te fazer sorrir Quero estar na nossa igreja Trago os seus dedos Contar a mentiridade E descercer Quero ser a coisa boa E virar sobrevida Toda a sua vida Eu quero que você me dê O que você quiser Quero te dar O que eu amo E andar com uma mulher Quanto mais esse querido Que você não faz Com a imagem A louco e as que você é demais Doce que eu mais gosto Meu café completo A bebida preferida O prato foi liberto Eu me pergunto Nem dói Não tem uma necessidade Não tem uma necessidade De ter morrido E não faço dieta Esse amor É o meio da minha fantasia Meu sonho Minha fé Está me doido A vida mais gostosa Eu tenho Minha bebida Eu tenho Minha vida Todo mundo sabe o que eu quero Todo mundo sabe o que eu quero Todo mundo sabe o que eu quero O melhor é fazer desse amor E todo mundo sabe o que eu quero Todo mundo sabe o que eu quero E se apaixona O que eu quero É a saudade de um dia e do bem O melhor do prazer é ser com o mundo O mundo é muito passado O mundo é muito passado E se apaixona, o mundo é muito errado E ele perdeu esse amor, sua vida Comida Amém.